Outro dia, outro possível vazamento de informações do Overwatch. E aí meu povo, aqui quem fala é o Lion da Central, e hoje iremos debater sobre alguns dados que foram possivelmente vazados da Blizzard na internet. Lembrando que todos esses dados e alegações são, é claro, não oficiais. Eles são de um usuário no site 4chan que foi repostado no Reddit oficial do Overwatch. Logo, nada disso é confirmado, nada disso é teoricamente oficial, mas é claro, a gente vai debater pra ver se eles fazem sentido e se de fato eles podem ser trazidos à tona durante o próximo evento do Overwatch, Terror de Halloween 2017. No post do 4chan, que foi upado nessa segunda-feira, dia 2 do 10, nós temos um usuário anônimo que diz o seguinte texto. Olá pessoal, eu tenho vazamentos incríveis pra vocês hoje, diretamente vindos da Blizzard. Eu começo com essa foto de desenvolvimento do Overwatch, sem falar que estamos trabalhando em um novo herói. Eu peço desculpas pela qualidade ruim, mas é difícil tirar uma foto de um conteúdo não anunciado sem levantar suspeitas da equipe. Vamos começar falando sobre Overwatch, Terror de Halloween 2017. De acordo com o usuário, eles irão relançar todas as skins do evento anterior, novamente agora em 2017, com preços bem menores, bem similar com o que fizeram com o evento de jogo de verão 2017. Fora isso, teremos 50 novos itens do jogo, em sua maior parte, sprays e algumas linhas de vozes bem engraçadas pros personagens. Pessoal, esse post aqui do 4chan também falou de outras coisas como um novo curta de animação e também sobre o novo herói do Overwatch. Mas eu vou deixar isso pra outro vídeo da Central, se você quiser checar, é só dar uma olhada na Central e é claro clicar no sininho de notificações pra não perder nenhum upload. Porque neste vídeo de agora, eu vou focar somente nos vazamentos do Overwatch, Terror de Halloween. Galera, nesse vídeo eu não vou só dar essas notícias, mostrar essas notícias pra vocês. Eu também vou comparar essas notícias com coisas como a lore, como o desenvolvimento do Overwatch, como os personagens curtas, HQs. Eu vou comparar tudo isso pra ver se bate com o que ele tá falando que tá vazando, se bate com a realidade. Portanto, esse vídeo vai ficar longo, vai ficar extenso e é por isso que eu vou estar dividindo ele, esses outros tópicos, em outros vídeos, beleza? Pra acompanhar os outros vazamentos desse mesmo post, é só assistir outros vídeos da Central, porque como eu falei, esse vídeo vai ficar extenso. Eu não vou só falar a notícia, eu vou tentar explicar essa notícia e comparar ela com a realidade e alguns fatos do Overwatch, beleza? Então, focando aqui no Overwatch, Terror de Halloween, o usuário diz que eles irão relançar todas as skins do evento anterior novamente, com preços bem menores, assim como rolou com o jogo de verão 2017. Bem, essa especulação já foi feita anteriormente em um outro evento e é provavelmente já confirmado. Isso daqui é um fato que todo mundo, basicamente, já tem consciência, que é quase uma afirmação, já é quase correto, que a Blizzard vai trazer de volta as skins que a gente teve no Overwatch, Terror de Halloween 2016. Agora, também com preços mais acessíveis, que nem eles fizeram com o jogo de verão. Então, isso daqui é provavelmente um fato confirmado. Fora isso, ele fala que teremos 50 novos itens no jogo, em sua maior parte sprays e linhas de vozes bem engraçadas. Se a gente utilizar os jogos de verão como uma base para poder comparar com esses vazamentos desse usuário, a gente pode fazer aí uma linha para ver se bate ou não com a realidade. Bem, os jogos de verão 2017 trouxeram diversos itens, incluindo diversas poses de vitória e também algumas apresentações de destaque. Todos os heróis tiveram novos sprays e novas falas, portanto, sim, a gente pode estar esperando que esse fato também seja concreto. Teremos aí uma média de 50 novos itens, que nem tivemos com os jogos de verão 2017, então provavelmente outra informação confirmada. Depois disso, ele fala sobre algumas skins específicas que ele mesmo já confirmou na Blizzard. Ele confirma a skin McCree, Caçador de Monstros, Sombra, Palhaço e Ana, Doutora da Praga. Fora isso, ele também diz que outros heróis terão algumas skins, mas a gente vai focar nessas três primeiro. Ele fala, primeiramente, do McCree, Caçador de Monstros. Essa aqui é uma skin muito esperada pela comunidade, tanto para quem joga de McCree, quanto até para quem não joga Overwatch, né? Não, Larinha. Ela adora o McCree e ela é apaixonada por esse conceito que vocês estão vendo. Essa é uma arte de conceito da skin Caçador de Monstros, McCree. E isso daqui é muito algo além do que uma mera skin e uma arte conceitual feita por fãs. Na verdade, essa roupa do McCree é real. Ela já apareceu em dados oficiais do Overwatch. Em 2016, com o lançamento do Overwatch Terror de Halloween, tivemos a HQ da Vingança do Dr. Jankenstein. Nela, podemos ver Reinhard contando uma história de terror, a história do Dr. Jankenstein, para o pessoal da Overwatch durante uma noite de Halloween com o pessoal do grupo. E é nessa HQ que a gente vê várias skins que já apareceram no Overwatch, como o Reaper Cabeça de Abóbora, o Soldado 76 Dublê e outra skin que seria o McCree Caçador de Monstros. Então, essa é uma skin que já apareceu no universo de Overwatch. Muitos fãs pedem, adoram este conceito e provavelmente é uma das mais debatidas para a Blizzard trazer à tona. Então, esse seria um bom chute desse usuário, seria um bom chute ver a Blizzard confirmando. Então, talvez seja aí outra confirmação que ele está trazendo para a gente. Fora isso, ele diz que a Sombra irá estar recebendo uma nova skin de palhaço. Agora, você pode pensar o que tem a ver a Sombra com o palhaço. Se você leu a HQ, se você leu a história em quadrinhos de Doomfist na época de seu lançamento, você já vai se lembrar por que dessa história. Na HQ, nós temos uma cena em que Sombra está sim vestida de palhaço, vestida de Jester, para entrar numa festa fantasia. Ou seja, nessa HQ, ela está sim vestida com essa, entre aspas, skin. Portanto, a gente poderia estar recebendo essa nova skin agora no Overwatch Terror de Halloween 2017. Ela não foi muito especulada recentemente, mas seria um possível vazamento de uma nova skin para Sombra, que, de fato, está precisando fora de alguns outros heróis aí do Overwatch, né? A última skin que ele vaza é a Ana, Doutora da Praga. Como vocês sabem, nossa querida Ana é basicamente uma médica de combate à lá da Dra. Ziggler. Entretanto, ela utiliza o seu rifle e sniper para poder fazer essas injeções. Logo, faria muito sentido ela ter uma skin Doutora da Praga. Essa skin provavelmente seria muito similar à skin Reaper Doutor da Praga. Essa é uma skin que nunca fez muito sentido no universo do Overwatch, sempre foi uma skin que não tinha nada a ver com a lore, nem com nenhum conteúdo do jogo, e que agora faria muito mais sentido se fosse trazida à tona junto com essa skin da Ana, que iria, é claro, bater muito mais com o personagem, com a lore do jogo, já que ela é uma médica de combate, vamos dizer assim. Fora isso, ele diz que outros heróis também ganharão novas skins, mas são essas três que ele confirma. Eu posso dizer por opinião pessoal que faz todo sentido tudo o que ele está falando aqui, principalmente em questão de skin, então provavelmente a gente vai estar recebendo essas três skins para estes personagens. Mas é claro, como eu já falei no começo do vídeo, nada é confirmado, nada é oficial, então levem apenas como rumores, e é claro, deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Eu quero saber se vocês acham que isso tudo vai rolar ou não, se isso daqui é só vazamento fake, se é fake news ou se de fato vai rolar. Eu quero saber a opinião de vocês do quão real são esses vazamentos. É claro, se você quiser conferir mais um debate sobre os outros vazamentos, tanto do novo curto animado quanto do novo herói do Overwatch, cheque os outros vídeos da Central, porque como você viu nesse vídeo, ficou muito longo, é muita coisa para debater, para a gente ver se faz sentido, qual a relação desses vazamentos com a história do Overwatch, é muita coisa para debater, portanto, veja os outros vídeos, e aí você vai estar ciente de tudo o que ele está falando, beleza? Enfim meu povo, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa aquele like para o Apoia Central, e clica no sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, beleza? Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho